Mais uma delícia desse festival brasileiro aqui que a Isa trouxe pra gente. Bobó de camarão e vaca atolada. Isa, deu água na boca só de escutar quando você falou. Obrigada. Como que tá essa festa hoje aqui pra você? Tá ótima, maravilhosa. Estamos vendendo muito, todo mundo tá adorando. É a primeira vez que eu participo e tô muito feliz. A Mara tá fazendo sucesso com a festa dela. Quer dizer que a gente já pode falar que ano que vem você tá presente de novo. Com certeza. E nós temos biscoitos caseiros, além do caldo e da vaca atolada. Eu trabalho com biscoitos caseiros. Biscoito de coco, leite de coco, casadinho, biscoito voador ou biscoito de polvilho, como as pessoas conhecem. E cocadas. E onde que as pessoas podem te achar? Eu moro em Danbury. Tem algum telefone que elas podem... Meu telefone é 203-240-1199 e o nome do nosso negócio é Delícias Caseiras. Olha só, o nome já tá assim, já dá aquela vontadezinha na gente de procurar. E como que é pra você participar de um evento como esse? Qual que você acha que é a importância de participar desse tipo de evento e mandar a tradição pra frente? É muito bom. Tem muita gente que mora aqui e não tem oportunidade de voltar ao Brasil. Então aqui todo mundo se reúne, se encontra, mata a saudade do gostinho do Brasil. Isso é que é importante, né? Tem acarajé, tem tudo, delícia, eu já comi muito hoje. Isso, olha, parabéns, viu, pelo trabalho. Que sucesso total pra vocês. Obrigada. E obrigada a vocês por nos acompanharem também. Um prazer. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto